Boa, que tempo precioso que Deus nos dá nessa manhã, a oportunidade de cultuá-lo, de adorá-lo nessa manhã. Dia muito especial, dia que o Senhor fez, dia que o Senhor Deus nos dá de presente a dádiva da vida, preservando-nos e nos dando a oportunidade de servi-lo. Bom, nessa manhã, além da nossa Assembleia Extraordinária para a eleição de oficiais, nós vamos iniciar uma nova série de exposição bíblica, que nós já anunciamos, já divulgamos nos nossos canais de comunicação e, nessa manhã, nós queremos iniciar, nós vamos tentar repartir com vocês essas verdades que nós já conhecemos um pouco e queremos conhecer mais e mais. Então, nós vamos, nessa manhã, iniciar falando da depravação total, também conhecida na literatura, você vai encontrar também na literatura como inabilidade total. Você encontra os dois conceitos, tanto depravação total como inabilidade total. E eu quero trabalhar essa temática, nessa manhã, com uma pergunta, o nosso tema será uma pergunta, por que o homem não pode vir a Cristo? Nós vamos iniciar com essa pergunta, por que o homem não pode vir a Cristo? E eu quero iniciar falando de uma experiência que eu tive com uma mulher que chegou, uma irmã que chegou numa igreja que eu pastoreava, na igreja lá em Vitória, a primeira igreja de Vitória, e, à medida que nós estudamos essa temática, depravação total, eleição condicional, expiação particular, graça irresistível. Quando nós chegamos no quinto ponto, em que eu só mencionei o tema e li um texto, ela falou assim, então é por isso que crente não pede a salvação. Veja só, ela era uma mulher, ela era, não, ela é ainda viva, uma mulher muito crente, muito piedosa. Ela tinha pouca instrução. Mas, a informação da escritura foi trabalhando de tal modo o seu coração, que compreendendo quem é o homem, e compreendendo que a iniciativa foi sempre de Deus, é sempre de Deus, será sempre de Deus, quando chegou no quinto ponto, ela não teve dúvida. antes de abordar, trabalharmos o tema, ela já tinha a compreensão, isso já estava bem assentado no seu coração, e ela mesma concluiu. Então, é por isso que um crente redimido não pede a salvação. Então, é com essa compreensão que nós vamos tratar. E aí, nós precisamos entender uma coisa, e eu penso que isso é fundamental, especialmente para esses nossos dias, porque também o conhecimento dessas verdades gera um tipo de orgulho e de crente beligerante, crente que gosta de brigar depois porque compreendeu essas verdades. Então, eu queria mostrar também o propósito da doutrina, o propósito de conhecer essas verdades. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender enquanto propósito, que o propósito é levar a compreensão do Evangelho. Quando você entende isso, você terá uma melhor compreensão do Evangelho. Segunda coisa, gerar deleite no coração do pecador. Uma vez que você compreende o Evangelho por meio dessas verdades, isso gera um deleite, um gozo, um descanso para o nosso coração. Terceiro, é fazer com que o nosso coração seja humilde. Essas verdades, irmãos, quando elas compreendidas, quando elas alcançam a nossa razão, quando elas transformam o nosso coração, elas tendem, e esse é o propósito, deixar-nos humildes. Essas verdades nunca deixam um crente prepotente, arrogante, porque sabe ou porque compreendeu essas verdades gloriosas do Evangelho de Jesus. E, em quarto lugar, tornar o coração grato. Quando nós compreendemos essas verdades, se assentam no nosso coração, o nosso coração se torna um coração grato. Porque você olha para você mesmo e fala, gente, olha onde eu estava, como eu estava, sem condição de sair de onde eu estava, eu estava perdido. O meu destino era, inevitavelmente, o inferno. Mas Deus agiu, Deus mudou o meu coração, Deus mudou a minha sorte. E, por conta disso, então, eu sou salvo, eu sou redimido pelo Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E, para início de conversa, então, nós vamos manter as nossas Bíblias abertas. E, para isso, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro, ou no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 47. Nós vamos, para início de conversa, ler esse texto e vamos avançar com a graça de Deus para compreendermos essas verdades. Mas deixe-me, antes de ler o texto, dizer uma coisa para você. Eu contei a história daquela irmã, como que essas coisas foram organizadas no coração dela e como que ela, então, percebeu a coerência da verdade bíblica, quando sistematizada, quando organizada. Mas deixe-me dizer uma coisa para você, assim, numa linguagem bem leiga, uma linguagem que eu acho, que penso que nos ajuda a entender. Que é a seguinte. A gente escuta, até nos meios, nos veículos de comunicação, nos telejornais, mas, às vezes, a pessoa fala o seguinte, e é importante entender isso, preste atenção nisso, porque, às vezes, as pessoas, por conta da compreensão popular daquilo que eu vou falar, elas pensam que isso se aplica no âmbito da teologia. Às vezes, a gente escuta no telejornal, por conta de um crime cometido, alguma coisa que aconteceu na sociedade, praticada por algum indivíduo, e aí a pessoa fala assim, ah, mas ele tinha o livre-arbítrio. Vocês já ouviram isso? E aí a gente pega esse conceito do modo como ele circula na sociedade, como ele vai se propagando, e aí a gente começa a pensar que, quando se fala do livre-arbítrio, aliás, nos nossos símbolos de fé, não se usa esse conceito livre-arbítrio, interessante, no nosso capítulo da confissão de fé que trata desse assunto, a doutrina do homem, você vai perceber que não aparece no texto elaborado pelos nossos irmãos teólogos, lá na abadia de Westminster, não aparece o conceito livre-arbítrio. Mas, enfim, você escuta, vocês sinalizaram para mim que já ouviram, e aí a pessoa pensa o seguinte, que, nesse modo mais genérico, popular, livre-arbítrio, dentro do âmbito, no conceito teológico, no viés da teologia, é a mesma coisa entre escolher ir na sorveteria e pensar o seguinte, qual sorvete eu vou tomar? De morango? Morango e chocolate? Não, o livre-arbítrio, quando nós estamos utilizando, quando os teólogos usam esse conceito historicamente, eles não estão pensando nisso. Eles estão dizendo o seguinte, na condição em que o homem se encontra sem ser redimido, ele tem condição de escolher Deus. Então, não é nesse âmbito da compreensão popular, em que as pessoas falam e que nós, às vezes, reproduzimos isso, que o conceito está sendo utilizado. Ele não está pensando nessa capacidade de escolher qual tipo de blusa você vai vestir, qual a cor que você está interessado em sair de casa para vir ao culto na manhã desse dia. Que tipo de sandália, que tipo de calçado você vai usar? Não é isso. Quando se fala, está pensando numa questão bem estrita. É possível o homem, à luz do que a Bíblia diz, escolher Deus, de uma hora para a outra ele falar assim, eu quero é Deus. Aí. E caminhar em direção a Deus, sem que algo aconteça da parte de Deus? E aí nós vamos ver que a resposta bíblica é não, não é possível. E essa não é uma discussão, não é uma conversa contemporânea. Isso surgiu nos primeiros séculos da história da igreja cristã, quando, então, nós temos a figura de Santo Agostinho com o Pelágio. Pelágio está dizendo uma coisa, não, o homem não foi tão prejudicado pelo pecado assim. Agostinho olha para a Escritura e fala, não, ele foi, ele está morto. Ele está totalmente afetado pelo pecado e ele não pode escolher a Deus. Então, entenda isso, quando se fala do livre-arbítrio, não está falando qual sabor de sorvete você vai escolher, que tipo de roupa você vai usar. Está falando de uma questão espiritual. É possível o homem escolher a Deus? Então, é nesse sentido que nós vamos olhar as Escrituras. Comigo aí, em João, capítulo 6, versículo de número 47, diz assim, o nosso amado Salvador foi quem disse essas palavras. Diz assim, ninguém, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei, e eu o ressuscitarei no último dia. O que nós vemos aqui nesse texto é uma declaração negativa universal. Ninguém, ninguém, ninguém é ninguém mesmo. Não importa onde nasceu, filho de quem é, o que tem, o que deixa de ter. Ninguém, disse Jesus. Então, nós temos aqui uma declaração negativa universal. Alcança todos os homens, de todas as épocas. Depois, nós vemos, nessa declaração, uma incapacidade universal. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Isso revela, portanto, a incapacidade, dentro desse âmbito universal do ser humano, em se locomover, em andar em direção ao Senhor Deus. E aí nós vamos ver um pouquinho de confessionalidade. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso, um pouquinho de confessionalidade. Então, veja só, no texto que os nossos irmãos redigiram, sobre esse assunto, quando eles falam do homem antes da queda, antes da queda. E veja aí o que eles disseram. O homem, em seu estado de inocência, em seu estado de inocência, tinha a liberdade. Os nossos irmãos não usaram o conceito livre-arbítrio. Eles usam ou usaram o conceito liberdade. Tinham a liberdade e o poder de querer e fazer aquilo que é bom e agradável a Deus. Mas mudavelmente de sorte que pudesse cair dessa liberdade e poder. Então, se é que nós podemos dizer que houve um tempo na história da humanidade, da raça humana, que o sujeito tinha o livre-arbítrio, esse tempo se chama, antes da queda, em que os nossos irmãos chamaram de estado de inocência. Estado de inocência. Agora, e depois da queda? Como, o que a Bíblia diz? Como que nós podemos ver o homem? Aí eles disseram o seguinte, olha só. Aí eles disseram, o homem, ao cair no estado de pecado, você vai encontrar lá na confissão de fé, estado de inocência, estado de pecado, estado de graça e estado de glória. É muito interessante como eles usam, ou como eles usaram esses conceitos. O homem, ao cair no estado de pecado, perdeu inteiramente todo o poder de vontade, quanto a qualquer bem espiritual. Bem espiritual. Que acompanha o quê, irmãos? A salvação. Então, veja só. Eles não estão pensando naquelas questões periféricas, secundárias da vida, das escolhas que nós fazemos. De sorte que um homem natural, esse conceito, homem natural, te lembra algum versículo da Bíblia? Lembra lá da primeira carta de Paulo aos Coríntios? Deus, inteiramente, avesso a esse bem e morto no pecado, é incapaz de, pelo seu próprio poder, converter-se ou mesmo preparar-se para isso. Então, tenha em mente esses conceitos, essa percepção do antes e do depois. E aí nós precisamos seguir adiante e perceber uma coisa muito importante nesse contexto. Que é a linguagem bíblica para esse assunto. E aí nós voltamos à pergunta do nosso tema. Por que o homem não pode vir a Cristo? Então, eu quero aproveitar esse tempo que nós temos nessa manhã e mostrar, e trabalhar uma linguagem bíblica, ou a linguagem bíblica. Primeiro, enfatizando a indisposição do homem. Vamos ver o que a Bíblia fala da indisposição do homem. Eu preciso que você olhe para essa porção das Escrituras, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3. E eu vou ler só esses versos que estão mencionados aí. Mas você poderá ler depois, do 3 ou do 10, até o versículo de número 18. Aliás, me permita, vou ler também o versículo 9. Nós estamos olhando a linguagem bíblica para descrever, ou como ela descreve o homem não redimido, o homem sem Cristo. O versículo 9 diz assim, que se conclui, temos nós alguma vantagem? Entenda bem, essas perguntas que Paulo está fazendo, Paulo, você precisa entender dentro dessa construção do ensino do apóstolo Paulo. O primeiro capítulo, ele vem falando da condição dos gentios. E Paulo é judeu. Embora tivesse a cidadania romana. Mas ele diz que se conclui, temos nós alguma vantagem? Nós, judeus? Nós estamos em melhor condição ou situação em relação aos gentios? Não, ele diz. E por que ele diz não, de forma nenhuma? Porque no primeiro capítulo, ele fala da condição dos gentios, no dois, ele fala da condição dos judeus. Todos nós estamos na mesma condição. O que é que nos nivela? Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Ninguém pode dizer, eu estou numa condição melhor do que o outro. Essa é a tese de Paulo. Mostrar essa situação. O homem que não tinha o conjunto ou a prática da religiosidade judaica está perdido. Mas aquele que tinha prática religiosa, mas sem Cristo, igualmente estava perdido. Paulo fala, ninguém tem vantagem. Estamos, nós, todos nós, nivelados por estarmos debaixo do pecado. Aí o versículo 10, ele diz assim, como está escrito, não há justo nenhum sequer. Preste atenção nesse verbo, que no meu entendimento é uma clara alusão à questão cognitiva, nosso intelecto. Não há quem entenda. Se você olhar esses versículos, a luz daquele texto que nós lemos da confissão, depois da queda, você começa a entender, então, melhor essas questões. Não há quem entenda. Olha o verbo ainda agora que tem a ver com a nossa volição. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Então, essa é uma linguagem bíblica para enfatizar, queridos irmãos, para enfatizar essa indisposição do ser humano. É provável que alguns de vocês já leram este livro. Eu não vou ficar fazendo a menção dele aqui o tempo todo, mas vale muito a pena. Todo cristão deveria ler, e, sobretudo, o cristão presbiteriano. Porque esse documento, ele é construído e organizado a partir daquilo que aconteceu na Holanda, o sínodo de Dorte, em 1618. Mas aqui eu deixo só a recomendação e recomendando também que você faça aquisição deste documento. Aqui está sistematizado as nossas convicções bíblicas e teológicas. Se você ler isso aqui, você já vai sentir como que fazendo um curso de teologia sistemática. Você pode ter certeza disso. rico, riquíssimo, esses textos. E aí, meus irmãos, nós precisamos entender o seguinte. Bom, diante disso, o que foi afetado pelo pecado? O pecado aconteceu, o pecado entrou na história do homem, nós já vimos como que os irmãos entenderam isso à luz da Bíblia, antes da queda, depois da queda. e aí nós precisamos entender o seguinte. Bom, ele afetou o quê? Cada parte do nosso ser foi afetado pelo pecado. Cada parte. Nada escapa dos efeitos do pecado na nossa existência. O Hein Gruder diz assim, nosso intelecto, nossas emoções, nossos desejos, nosso coração, nossos alvos, nossa motivação e até mesmo o nosso físico. O ser humano, como um ser integral, na sua totalidade, na sua inteireza, foi afetado pelo pecado. Cada parte do nosso ser foi afetado. Nada, absolutamente, nada escapa a esse detalhe. Olha o que John MacArthur disse. O pecado, ele corrompe inteiramente a pessoa, infectando a alma, poluindo a mente, corrompendo a consciência, contaminando as afeições e envenenando a vontade. O que eles estão dizendo aqui é o seguinte, é aquilo que a gente costuma chamar na teologia de efeitos noéticos. É mostrar que o pecado afetou a mente ou a razão, a vontade e as emoções. tudo. No seminário, o reverendo Robson falou sobre os efeitos noéticos, um gaiato no meio falou assim, tem a ver com aquele porre que Noé tomou? Talvez seja alguma coisa secundária, daquele tempo que Noé ficou embriagado, foi tombado pela quantidade de vinho ingerido. Não, não tem a ver, não foi ter a ver com aquilo necessariamente, não. Tem a ver nos efeitos provocados, na nossa capacidade de compreender, na nossa capacidade de reagir às coisas de Deus, responder às coisas de Deus e nas nossas emoções que são totalmente poluídas. Vamos adiante aí. E aí o seguinte, uma pessoa que ainda não nasceu de novo diante disso, além de infectada pelo pecado, também encontra-se debaixo do governo do pecado e espiritualmente morta. Então, se o pecado afetou todo o ser humano, se afetou o seu intelecto, se afetou a sua vontade, se afetou as suas emoções, logo, este homem infectado pelo pecado, ele está debaixo do pecado, ele é escravo do pecado na linguagem do Senhor Jesus e ele está espiritualmente morto, ele está espiritualmente morto nos seus pecados. A segunda coisa, então, da linguagem bíblica, se por um lado eu procurei, usei o conceito enfatizando essa incapacidade, por outro lado, eu quero enfatizar aqui, em segundo lugar, a sua condição, como é que a Bíblia descreve essa condição do homem? Antes, nós vimos, olhando aqueles dois verbos, não entende, não busca, aliás, a gente costuma ouvir muito em conferência missionária, com certa regularidade, as pessoas falando assim, o mundo está com fome de Deus, talvez pela manifestação religiosa dos traços que nós vemos, mas pelo que nós vemos na Bíblia, este mundo não está buscando, interessado em Deus, coisíssima nenhuma. Mas, alguns textos aqui, e eu procurei aqui, para a gente otimizar esse tempo, porque à noite nós teremos mais, porque nós temos também a nossa assembleia, mas, eu quero ler com vocês, vamos começar com um texto de João, no capítulo 5, no versículo 25, os textos de Efésios, eu penso que são os mais conhecidos, esses momentos, a gente sempre usa com regularidade, mas em Efésios, ou João, 5, 25, diz assim, em verdade, em verdade, lhes digo que vem a hora e já chegou, vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão, vem a hora e já chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão, se você avançar na leitura, de João, do versículo 25 até 29, você vai perceber que aparecem dois outros conceitos para a morte nesse texto, naquilo que nós classificamos a luz da Bíblia e nesses textos que eu estou mencionando de João, definem isso com bastante clareza, existe o conceito para a morte, para a morte espiritual, espiritual, existe o conceito para a morte física e existe o conceito de morte eterna. No meu entendimento, o que João está falando nesse primeiro versículo, que tipo de morte ele está falando? No meu entendimento, ele está falando de uma morte, de uma condição espiritual. Ele diz, vem a hora e essa hora já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. Esse momento já chegou, já é um fato. Visto que ele estava presente, ele é tanto o pregador do Evangelho quanto ele é o Evangelho, essa hora já chegou. E os mortos que ouvirem a voz do Filho de Deus, esses mortos viverão, receberão vida. E o que nós precisamos entender então, olhando para essa condição, é o seguinte, o morto não pede para receber vida, irmãos. O morto não pode fazer nada. O morto, na sua condição que ele se encontra, ele não pode reagir. Então, ele não pede vida, o morto não tem condição de se dirigir ao Senhor, de andar em direção ao Senhor. E aí, o que a gente percebe nisso tudo, então, à luz da Escritura? Eu penso que o texto que fala da experiência de Lázaro, ele exemplifica isso, mas antes disso, antes de irmos a esse texto que você bem conhece, vamos ler também os textos que nós colocamos aí, que nós até lemos aqui, hoje, em Efésios, no capítulo 2, capítulo 2, de Efésios, e também um texto que se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 13. O capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, ele diz assim, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecado. Então, veja só o que o texto está dizendo. No versículo 5 diz assim, e estando nós, então, no primeiro momento Paulo se dirige à igreja, vocês estavam, e agora Paulo se inclui também, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo pela graça, vocês são salvos. Olhe Colossenses, capítulo 2, versículo de número 13. Está escrito assim, e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Para esse momento, então, da linguagem bíblica, nós estamos aqui mostrando o seguinte, que você fique focado nesse conceito da condição espiritual. O homem está morto. nem um morto, quando está sendo velado, diz assim, olha, eu queria aqui pedir que me sepultasse no cemitério tal. Eu me surgiu uma ideia aqui antes de ser descido, de ser devolvido ao pó, e eu queria fazer esse pedido a vocês. Ele está morto. Pergunte a um menino, uma menina que faz medicina, que quando vão estudar o corpo humano e que tem lá a peça, como eles costumam chamar, e que então o professor vai elaborar ali, talvez, fazer um corte para mostrar os órgãos, e aí ele fala, não, não me corta assim, não. Será que dá para pegar leve comigo aí? Pega leve comigo. eu sofri tanto durante a minha vida, então, nesse momento, eu não queria passar por essa situação, esse desconforto, esses cortes. Não, ele não pede porque ele está morto. E, enquanto o texto de Lázaro, voltando para Lázaro, o caso de Lázaro exemplifica isso, a meu ver, ainda que a morte de Lázaro é uma morte física, mas isso nos ajuda a entender aquele conceito que o Senhor Jesus está dizendo. Vem a hora, já chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Então, pense nisso e pense nessa situação em que nós vemos no Evangelho de João, e eu convido você a ir ao texto, quando o Senhor Jesus chega na aldeia de Betânia e aquelas irmãs estão chorosas, abatidas por conta do luto, falecimento do Senhor irmão, já tendo quatro dias que ele tinha sido sepultado, depois daquele cenário do Senhor Jesus encontrar com elas, conversar com elas, ele então toma uma decisão e a partir do versículo 39, eu quero ler com vocês, então Jesus ordenou, depois que o Senhor Jesus diz assim, pergunta, onde ele foi sepultado? Então, eles conduziram ao Senhor Jesus até este lugar e o Senhor Jesus diz assim, tirai a pedra, Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal porque está morto há quatro dias, Jesus respondeu, eu não disse a você que se cresse, veria a glória de Deus, então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou porque me ouviste, eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente para que creiam que tu me enviaste e depois de dizer isto, chamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Então, compreenda bem essa linguagem que a Bíblia vem utilizando para descrever, para apresentar a condição do homem e a Bíblia vai dizer que este homem está morto e pense nesse texto que acaba aqui ilustrando, trazendo luz ao nosso entendimento para você perceber a voz daquele de quem ou por meio de quem o homem recebe vida. O morto, irmãos, só obedece o comando da voz daquele que criou todas as coisas. O que nós temos aqui neste registro de João no capítulo 11 é uma demonstração do eco daquilo que nós encontramos enquanto registro no livro do Gênesis. Quando todas as coisas foram criadas, quando todas as coisas surgiram do nada por meio do poder e sob o comando daquele que é senhor de tudo e todos. Quando ele disse haja luz e assim aconteceu e todas as coisas é este mesmo que chega então que se aproxima do túmulo onde Lázaro se encontrava há quatro dias no estado de decomposição se deteriorando e ele então diz Lázaro sai para fora é este mesmo que vem em direção ao homem morto nos seus delitos e pecado e se dirige a ele com poder e concede-lhe vida para que ele tenha condição de sair de onde está e caminhar em direção ao seu salvador respondendo como uma noiva que comparece a uma cerimônia para dizer sim a reação daquele que se encontra sem vida só é possível se Cristo o chamar isso então nos ajuda a entender muita coisa nos faz compreender essa verdade e aí eu caminho para concluir destacar aqui algumas coisas para considerarmos e a pergunta que eu lhe faço é você ainda acha que o homem é capaz de escolher o Senhor Jesus depois dessa descrição eu tomei aqui duas passagens ou algumas passagens para destacar duas coisas de Romanos capítulo 3 de João capítulo 5 25 Efésios 2 1 e 5 e Colossenses 2 e 13 eu escolhi alguns textos mas existe muitos textos das escrituras então você ainda acredita você acredita mesmo que o homem é capaz de escolher o Salvador Jesus Cristo na situação que ele está sem que o Senhor Jesus o conceda vida por meio do seu poder da sua palavra você acha mesmo que na condição que o homem está a sua liberdade ou o seu livre-arbítrio o seu suposto livre-arbítrio lhe capacite a escolher João MacArthur diz o seguinte assim como o cego não pode dar a si mesmo visão ou o morto não pode conceder a si a vida assim também o pecador é totalmente incapaz de conferir a si mesmo o entendimento espiritual ou a vida eterna é incapaz é impossível irmãos se o que a escritura ensina sobre a real condição do homem é verdade e é verdade então o que é preciso para que tal situação seja mudada eu queria que você deixasse as escrituras falar vejam em João dois textos vamos a João capítulo 3 versículo 3 daquela conversa do senhor Jesus com Nicodemos quando Nicodemos o procurou à noite escondido talvez com receio de ser apanhado pelos seus colegas da liderança farisaica vejam o que diz o versículo 3 do capítulo 3 Jesus respondeu em verdade em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus associa esse conceito com aqueles que nós já vimos em que o texto diz que o homem está morto Jesus está falando o seguinte se o homem não for não experimentar nova vida se o homem não passar por uma transformação do alto uma intervenção de Deus ele não pode ver o reino de Deus ele não desejará ele não terá nenhuma afeição e ele está impedido de ver o reino de Deus agora vamos para o primeiro capítulo de João capítulo 1 versículo 12 e 13 diz assim o texto mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome se nós parássemos aí talvez você chegasse à conclusão pastor mas esse texto parece que desconstrói tudo que o senhor falou até aqui não não porque o texto continua no versículo 13 diz assim quem são estes que recebem quem são estes que creem quem são estes que lhes são conferidos o status de serem filhos de Deus são aqueles que experimentam aquilo que vai dar condição de ver o reino de Deus de desejar o filho de Deus de caminhar em direção ao salvador Jesus Cristo dizendo sim por conta daquilo que eles experimentam diz aí o texto versículo 13 os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem mas de Deus porque nasceram de Deus são habilitados a responder positivamente ao evangelho de Deus daí nós compreendemos o que está dizendo lá no capítulo 5 versículo 25 vem a hora já chegou a hora em que os mortos ouvirão a voz do filho de Deus e os que a ouvirem viverão viverão porque recebem vida a partir de Deus e portanto estão habilitados a crerem no evangelho de Deus e a receberem o filho de Deus como salvador os outros textos nós já lemos e aí eu considero aqui que vocês o seguinte primeiro o homem é como uma noiva que no dia do casamento não vai sozinha até o noivo lembra do texto que nós lemos de João capítulo 6 versículo 44 ela é levada pelo pai que a entrega ao noivo então entenda essa linguagem que eu estou tentando empregar aqui quando o noivo se encontra numa cerimônia para de casamento e o pai então segura a noiva e vem conduzindo a noiva e entrega a noiva ao noivo imagina o que Jesus está dizendo eu sei que talvez fique aquém da realidade que nós estamos aqui olhando a luz da escritura mas lá o senhor Jesus diz assim ninguém ninguém vem a mim se o pai que me enviou não o trouxer é o pai que pega aqueles que foram escolhidos isso vai nos preparando para o domingo que vem e traz ao senhor Jesus Cristo e dá para o filho uma noiva uma pessoa que já foi habilitada porque já nasceu de novo e ela não hesitará ela dirá sim porque quando o pai traz para o filho essa pessoa já foi devidamente preparada espiritualmente porque já nasceu de novo e portanto não terá dificuldade em dizer sim eu quero entrar nessa relação louvado seja Deus segundo 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 o senhor tem poder de conceder vida ao pecador morto ao pecador morto não somos nós que promovemos em nós o novo nascimento a transformação do nosso próprio coração é o senhor quem faz terceiro após a vida recebida do alto de Deus por ação do Espírito de Deus o homem é habilitado a crer e a receber o senhor Jesus Cristo se você lê o nosso símbolo de fé no assunto que trata da fé salvadora os nossos irmãos empregaram dois verbos aceitar e receber inclusive às vezes nós presbiterianos reformados a gente até sente alguns arrepios quando alguém usa o verbo receber ou aceitar a gente fala agora pastor agora escambou para o arminianismo não meus irmãos a nossa compreensão é que Deus faz e uma vez que Deus faz o homem recebe e aceita mesmo quarto agora faz sentido o ensino bíblico da doutrina da eleição é compreender isso 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 nos prepara para o segundo ponto quando você olha você chega à conclusão inevitável a luz da escritura faz sentido então porque que a bíblia fala de eleição porque na condição que o homem estava ou que o homem se encontra ele jamais escolheria Deus e eu termino dizendo o seguinte a compreensão da condição do homem não redimido prepara-nos para entendermos biblicamente a doutrina da eleição louvado seja Deus eu quero convidar você a ficar de pé nós vamos cantar um hino um hino que ele no primeiro momento o hino 336 ele no primeiro momento ele fala dessa condição do homem depois daquilo que Deus realizou no homem aí sim aí você fala assim agora eu vou consagrar minha vida a Deus a vida que estava distante de Deus por um tempo depois daquilo que Deus realizou agora é dedicada a Deus a missão de Deus ao serviço de Deus nós vamos cantar com alegria essa verdade nessa manhã a missão de Deus a missão de Deus